Oi e aí galerinha beleza gravando a gravar só pessoal fez tudo bem vindo aí mais um vídeo para você aí tô gravando aqui agora o novo jogo aí ruby a gente esse é o novo jogo que saiu aí a plataforma galera você se registrar você vem aqui existe né o coach você vai colocar seu nome aqui passou hoje aí vou tá voltando aqui no back ou eu já tenho uma conta né e já tô logado é só você vir login é o que você vai logar ali aqui já vou apertar o play porque minha conta já está logada né o level 2 e é isso aí E aí Como vocês podem ver aqui level 2 adicionando aí Flip Top Game YT é isso aí galerinha temos aqui já gente aqui você pode comprar comprando aí tal e é isso aqui eu só tenho esse né quando não tenho grandes tá voltando aqui a história se der para abrir baú né comprar tá e eu não falei aqui free for house escolhe a fase aleatória ao ver que sim 10 marcher e aí a vida nem procura aleatória também mais e para o outro lado muito melhor né no outro e aí 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 a gente tá procurando uma partida para a gente jogar muito maneiro esse jogo galera esse rugiu a gente rugiu a gente a gente maneiro maneiro E aí E aí E aí eu vou me coisa aqui primeiro e nós eu vou agora ainda que eu mor a menininha sóอน que eu já me trouxeルim ele também analysts pra 232 os águas o jogo né você pula E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto